Bem cedinho, antes da cooperativa de crédito abrir para atendimento ao público em geral, cooperados acompanharam a fala do médico oncologista Marco Aurélio Mesquita de Nápoles Filho sobre prevenção ao câncer de próstata. Depois de uma breve exposição, houve muitas perguntas, muitas dúvidas foram respondidas. Para o médico oncologista, a iniciativa da cooperativa de crédito é interessante para tratar de um tema que para muitos ainda é tabu, mas nos últimos anos o tema ganhou espaço e o preconceito diminuiu. O que eles mais perguntaram mesmo foi as complicações do tratamento, que ainda é um tabu, né? A cirurgia de próstata ainda é um tabu para os homens, né? Mas se detectado cedo é um problema que é superado com tranquilidade? Existe uma chance bem grande de aproximadamente 90% de cura quando detectado precocemente. No Brasil, estimam-se que surgem a cada triênio 65 mil novos casos de câncer de próstata, uma relação de 63 novos casos para cada 100 mil habitantes. A motivação do evento da cooperativa de crédito foi o Novembro Azul e o Dia Internacional do Homem, celebrado oficialmente no dia 19 de novembro, neste sábado.